Música A equipe da Pelada Comaraeta está aqui novamente no Bar da Eva encontrando esses grandes ídolos que deram muita alegria pra gente hoje eu como vascaíno tenho que estar muito feliz de estar aqui ao lado de Renê monstros a zaga vascaíno já tem muita, muita, realmente muita história pra contar eu queria que você lembrasse um pouco Renê desse tempo dos zagueiros, que pelo menos eu lembro aqui de laterais zagueiros como Moisés, Alfinete, Fidelis, Miguel e eu queria falar de você qual foi a zaga que na sua opinião, sei que essas perguntas são difíceis mas na sua opinião, marcou Bom, eu joguei com vários jogadores, vários zagueiros e um que ficou assim, né, marcado foi eu e Moisés porque nós éramos, tidos como violentos, mas não éramos violentos nós éramos jogadores viris então nós combinávamos, mas hoje não vai passar ninguém, só vamos ver vultos não tem ninguém, eu falava, Renê ou Moisés, não conheço ninguém, só vejo vultos então nós chegávamos juntos, mas não pra machucar, não pra quebrar como as pessoas diziam só pra parar as jogadas Zagueiro muito bonzinho, né, quem é que falava, né, que zagueiro que ganha Belfort Duarte o Moisés, o Moisés, o Moisés que falava o zagueiro que se preza não ganha Belfort Duarte não ganha Belfort Duarte, falou ele brincando com o Alex, né, que o Alex ganhou isso e de times que você pegou, assim, um time que realmente do Vasco que você considera um dos melhores Bom, é, eu saí do bom sucesso, né, pro Vasco, saí em 69 emprestado e em 70 definitivamente e o Vasco não era campeão há 12 anos, então o nosso time era tido como um time normal, né com relação a Fluminense, Botafogo, Fluminense, então o nosso elenco era, não era, assim, tido como um dos melhores, né e nós fomos campeões, o Vasco não era campeão há 12 anos então esse time pra mim foi o que marcou, foi o Andrada, Fidelis, Moacir, eu e Eberval Alci, Bugle, Luiz Carlos, Balfino, Silva e Gilson Nunes esse foi o time que eu, né, pelo tempo, né Eu tinha e o time de você fazia parte do meu time de botão Porque você é jovem É, eu tinha esse time, eu tinha esse time todo que você falou Eberval, agora eu lembrei dele, o único que eu não lembrava desse time era o Moacir Moacir, Moacir, né, que era o zagueiro E era a zaga que fazia a zaga com você É, que era Serpo Moisés não estava Quem era o técnico? Era o time Era o de Padua Lima, o time Estrategista, né Estrategista, né Grande treinador E o que você acha, Renê, desse Maracanã agora, dessas mudanças, dessas coisas que estão acontecendo no futebol que muitos reclamam, outros acham que faz parte mesmo da modernidade É, exato, cara Porque, antigamente, né, por geral, né, geral era uma coisa fantástica, né, cara Eu fui muito a geral, né, assisti lá os jogos e tal Então, né, você acompanhava, né, os jogadores, né, fazia o gol, você corria, né, aquela coisa E isso acabou Mas como você disse, é a modernidade, né, as coisas tem que crescer, né, e não podemos parar E isso está acontecendo no futebol Você foi o jogador que fez a falta do milésimo gol do Pelé? É isso mesmo? É curioso, rapaz Porque na época eu estava... foi em 69 E eu estava vindo emprestado de um bom sucesso para o Vasco Quando aconteceu, foi no finalzinho do jogo, né O Pelé realmente se jogou e nem... eu não estava muito perto Ele se jogou, malandro, quem estava mais perto era o Fernando Mas como eu tinha essa mania de, né, de chegar junto, caralho, então os caralho botaram na minha conta, né E eu achei, pô, vou destruir a minha carreira, eu pensando, sabe Pô, eu estou ferrado, né, tô... Pô, Pelé, não faz o gol não Eu pedi pra ele, não faz o gol não Ele falou, pô, mas tem que fazer o gol, caralho Pô, não vai, não vai, não vai Aí fez o gol, então eu fiquei, pô, vai ficar mais caralho Eu estava com vinte, vinte anos, vinte anos É o Gilmar hoje, mais ou menos Isso, isso, isso É, mais ou menos, mais ou menos isso Eu não tenho bem certeza, mas vinte, vinte, vinte Então eu fiquei apavorado, né Cara, vão acabar com a minha carreira Até pelo contrário Hoje as pessoas lembram de mim Por causa do milésimo gol, né As pessoas sempre lembram, né Ô, Renê, pênalti no Pelé Então ficou, fiquei na história, né Na época eu achava muito bom Pra mim hoje eu dou graças a Deus, né Qual é o empregador que não gostaria de ter marcado Pelé um dia, né Na época eu fiquei todo, né Caramba, vai me prejudicar, que nada Foi uma dádiva de Deus Mas eu acho que quem ficou com mais raiva com você Pelas cenas que eu vejo Foi o Andrada, né Pô, o Andrada tá louco Porque ele foi na bola, quase ele tira Mas eu acho que Mesmo se ele tivesse Defendido aquela, o pênalti Eu acho que o juiz ia mandar voltar Foi muito, porra Uma troca assim, né Não tinha, tinha que ser ali O Pelé queria fazer no Brasil do gol No Maracanã em cima do Vasco Ele é Vascaim Era campeonato brasileiro? Era campeonato brasileiro, rapaz Me parece Era brasileiro, sim Caramba E aí depois, como é que você Foi no jogo seguinte, assim Pra você Nos jogos seguintes As pessoas procuravam muito pra entrevista Pra falar sobre isso? Direto Todo ano, né Até hoje Até hoje As pessoas me procuram Pra saber como é que foi Já fui no Maracanã mostrar o lance Como aconteceu E o pessoal não esquece Felizmente Falem mal, mas falem de mim E vem cá E fala pra mim um pouco com você Assim, você nasceu aonde? Você é de Vila Isabel mesmo? Estava morando lá há pouco tempo? Começou no Bom Sucesso? É, não Eu nasci em Bangu Fui pequeno pra Deodoro Amigo do Mendonça? Amigo do Mendonça Fui pro Bom Sucesso Em 67 E de lá Fiquei 3 anos Fui pro Vasco Do Vasco fui pro Botafogo Fiquei 3 anos no Botafogo Depois fui pro Bangu Joguei 3 anos no Bangu Fui pro Atlético Carnaense Joguei com Assis Com Rossi Tô com essa turma É, pô Muito bom Você e o Assis parece É, né Dizem que metodo preto se parece O Assis esteve aqui também Muito bom Gente, bom amigo Muito bom É, e é isso rapaz Depois, né Parei de jogar Trabalhei nas divisões de Vasco De base do Vasco Fui campeão Campeão Carioca Fui campeão brasileiro Um título que tem Na época o Gaúcho Na época Tinha Pimentel Tinha... Cássio? Não, Cássio não Cássio de outra época O Willian não O Willian também não O Willian já era mais antigo São mais antigos Pimentel Tinha... Caetano Valdir Edmundo Tinha uma turma Uma facilidade de jogadores E foi o único título Que o Vasco ganhou na... Na Copa do... Rio São Paulo A gente podia fazer um dia aqui no Bar Você com eles Porque o Valdir Bigode Já veio aqui Gosta muito Fazer um... Esse grupo, né Que... Que despontou Seria muito legal O Gaúcho, né O Gaúcho era o treinador Ah, legal E Renê, agora pra finalizar É... Como o... O blog é de pelada Quando você parou de jogar Ou durante o período que você jogava Você já batia suas peladinhas Onde é que você gosta de jogar? Ainda joga? Não, não Eu... Eu tive um problema na... Na cabeça do FEMO Então eu... Eu tenho dificuldade, né Pra... 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 Pra caminhar É... Não tive... Parei... Por isso eu parei de jogar Porque eu tinha uma... Eu tinha um condicionamento muito bom, né Dava até pra jogar mais um pouco Mas em virtude dessa... Dessa lesão Eu tive que parar Aí não joguei mais Só vou nas peladas Rapaziada Bater um papo Um churrasquinho Uma cervejinha E aonde é que você vai ver? Eu vou... Muito ali na... Em São Cristóvão Na Rua Bela Tem um futebol do pessoal ali Tem uma peladinha Tem uma peladinha Gente boa, né Gente boa Vai todo mundo lá, reunião A gente acaba batendo papo Joga um baralho e tal Toda conversa fora Pô, é legal demais ter você aqui Te conhecer pessoalmente Que eu acho que você é um... Pra mim, entendeu Que sou vascaíno Te aí acompanho Você é um daqueles que marcou Na minha história pelo menos Como vascaíno Falei, você era do meu time de botão E o time de botão A gente nunca esquece É verdade Eu que te agradeço, tá? Estarei à disposição sempre que você quiser Tá bom, obrigado Obrigado